Agora menina chegando pra cá E é só sucesso, só alegria Menina, chega pra cá Pra dançar do pezinho que agora eu vou mostrar Menina, vim a prender Vai falando bonitinho, quero ver você descer Opa! Gostoso! Menina, chega pra cá Pra dançar do pezinho que agora eu vou mostrar Menina, vem a prender Vai falando bonitinho, quero ver você descer Agora rala aí, vai! Alô no pezinho que pra ver se ela te beija Alô no pezinho que pra ver se te deseja Alô no pezinho que pra ver se ela te quer Eu tô no pezinho que pra ganhar essa mulher Alô no pezinho que pra ver se ela te beija Alô no pezinho que pra ver se te deseja Alô no pezinho que pra ver se ela te quer Eu tô no pezinho que pra ganhar essa mulher Alô no pezinho que pra ganhar essa mulher Alô no pezinho que pra ganhar essa mulher Alô no pezinho que pra ganhar essa mulher Um darará, um dará-á Agora mexa só um dia e vai subindo devagar Um darará, um darará Agora mexa só um dia e vai subindo devagar Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Você já aprendeu, você já aprendeu Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Você já aprendeu, você já aprendeu Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Você já aprendeu, você já aprendeu Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Agora se liga, quem vai me dizer se eu ir? Você já aprendeu, você já aprendeu? Você já aprendeu?